Valendo Oi gente Oi gente Bom, mais um assunto que a gente começou falando e que a gente teve que cortar no meio foi a comida Já falei pra um monte de gente que a comida lá é diferente mas ela sabe melhor do que eu Assim, gente, é um casamento não tradicional então não tem mesa de doce com bolo no meio Não tem 15 bratos É, não tem 700 milhões de tipos de doce não tem brigadeiro, não tem nada disso A gente vai provar os doces gregos que são muito bons e estão incluídos na sobremesa e a Lulu fez uma coisa meio que comprou um chocolatinho e eu queria... Porque no nosso a gente eu não lembro como você me falou que é o seu, no nosso a gente contratou tipo um bifezano É, um Mário, delicioso É o mesmo que o meu Ai que ótimo, você vai adorar E ai eram milhões de pratos assim e tinha carneiro espetinho, ovo de frango porque tem subilaque né eles comem muito carneiro, comem muita carne tinha muitos frutos do mar e tinha os doces, os pratos gregos né tipo moussaka, saladona grega pastil Só comia isso Pão e pão Pão de lá e saladona grega Ai tinha um monte de pãezinhos e tal, umas coisas muito deliciosas e os doces era uma mesa de doce com frutas da estação que era muito massa e galatoburi como se... Não, peraí, como é que eu... É tipo doce de massa folhada o pessoal adora comer, baclavá e ai a parte de... Eu queria uma mesa tipo com chocolate então eu não consegui viabilizar isso não é tão simples quanto parece em Santorini gente que eles não tem esse padrão de fazer mesa Porque a minha ideia era a galera vai sair da festa bebreaca Precisa de um doce Precisa de um doce duas, três horas porque o serviço de jantar funcionava duas horas pra comida e tipo uma hora pra doce e ai depois acabava eles iam embora Também tinha o bolo até o bolo Ah, a hora do bolo É, a hora do bolo também Deixa eu falar primeiro do doce né Daí a gente comprou no Marinópolis Que é o Carrefour de lá Marinópolis Fomos fazer umas compras compramos uns sacões assim de chocolate grego e tipo a gente tem um lá que tá pequenininho ao leite delicioso e um outro Pensei em comprar uns sacões desses de chocolate e tipo fazer outro É, a gente tinha pensado eu comprei uns na Grécia e eu tinha comprado uns no aeroporto também sabe os lindes tipo que tinha assim muito fofo a gente comprou uns desses entregamos pra Widenplanner que ai ela montou eu aluguei tipo umas geras assim nas vasos Daí ela botou umas amêndoas e tal e ela foi super fofa e me deu as pequenas É porque essas amêndoas estão no pacote essas são no pacote no pacote já tem um docinho já tem mas que não é suficiente a gente sempre quer mais é mas é legal botar um chocolate eu gostei achei válido e ai ela tipo foi super agradável e me deu de surpresa uns cupcakes e a galera matou isso e a galera matou isso e outra coisa que o que que a gente ta falando de doce que eu falei depois eu falo isso comida você falou do bolo da hora de cortar o bolo então eu ficava em duvida como é que vai ser esse bolo eu vou escolher o bolo o desenho do bolo é mais ou menos assim existe um boleiro em Santa Aurelia é igual assim existe dois floristas a gente escolhe um porque só tem um é não tem dois aí é um bolo tipo era um bolo de três andares assim mas super clean com umas bolinhas assim e é o estilo de Santorini agora os sabores eram deliciosos é foi tipo ganduia que é tipo aquele chocolate meio nutella com baunilha sei lá o que o meu era delicioso você acha que eu não metia um tolosco de bolo assim assim eu não preciso comer calma não antes eu tava no mundo cara eu to preocupada assim eu preciso comer as comidas de cada metro eu preciso comer o bolo todo mundo sabe que eu amo o bolo e outra e sabe o que que eu percebi? eu já tava determinada tipo eu vou aproveitar esse casamento até a última gota só que além disso eu na festa da cerimonia pra festa porque assim na cerimonia eu fiquei passada não lembro de quase nada só 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 que assim depois da cerimonia pra festa que eu fui arrumar meu cabelo eu comecei a meio que fricar eu comecei tipo sabe comecei a ficar ansiosa será que deu tudo certo? quer dizer que as pessoas gostaram e agora a gente vai entrar daí eu percebi que se eu não desse se eu não bebesse eu não ia relaxar e se eu bebesse muito eu ia passar mal não ia dar certo então logo de cara comecei a beber uns champs e uns vodico energético aí foi aí que eu falei vou bater um PF porque gente isso é muito complicado a noiva não pensa nessas coisas é eu sou das que come mas tem muita gente que esquece de comer porque aqui aqui no Brasil a cerimonialista pega a noiva e fala filha agora você vai comer antes de entrar na festa os noivos sentam e jantam não não então essa matemática na Grécia não rola eu fiquei pensando eu falei André eu vou querer um club sandwich no hotel antes de ir pra festa que eu falei eu vou comer aí ele falou não vai dar tempo e cabelo e dramas todos os capilares aí comi lá e comi muito mas assim foquei quando eu vi que todo mundo tava se acomodando pra comer a gente é e deixei pra cumprimentar as pessoas depois porque assim na verdade eu falei gente tem quatro dias que eu to com todas as pessoas eu acho que eu não preciso é a galera ta junto ta junto só que aí o André falou ah vamos pessoal né meus socos também falaram vai é tradição educado sei lá o que no Rio não tem muito isso sabia nossa aqui a galera aqui em São Paulo tem também a minha irmã e na Minas também tem o povo as vezes não a peça ta comendo a peça ta comendo as folto você nem vai na pista porque você fica a noite inteira sabe como é que é no Rio de novo a gente não sai da pista não sai assim eu conheço uma amiga minha que não foi no banheiro uma amiga minha casou e não foi no banheiro Duda eu não sei como era o banheiro do lugar não foi foi ali parada o tempo inteiro as pessoas vão trazendo bebida pra ela mas eu também ela comeu antes de chegar lá eu dancei o tempo inteiro eu bati os meus pfs e comia as coisas mas eu dancei o tempo inteiro é não eu to preocupada só porque eu preciso comer em algum momento eu sou das que ainda mais a comida que eu to amando um ano planejando querendo comer comida grega eu vou chegar lá e não vou comer e esse Mário Scatrin é ótimo eu fui antes de fazer a prova da comida degustação foi ótimo ele é educadíssimo ele é muito delicioso eu e minha mãe a gente pirou na comida eu falei mãe tipo vai amar só que eu falei beleza eu e minha mãe a gente é metade grega e ama comida grega e já comemos mil vezes vamos esperar pra ver o pessoal gente é mais perante da questão é embarquem né porque mas quando chegou lá todo mundo falou que a comida do casamento ia ser a melhor comida da viagem inteira não eu fui pra Grécia e depois Roma e Paris quando eu fui a melhor comida foi pra mim em grega é ai que bom eu gosto muito você já sabe o que vai ser lá na sua comidinha? ai não sei eu tenho cardápio mas eu não sei te falar assim é mas enfim não sei te falar mas eu acho que é isso acho que era o básico porque eu peguei um menu mais basiquinho e as sobremesas tradicionais mas é uma cesta de pão isso tem uma cesta de pão a galera conseguir comer assim quando quiser grisines sei lá o que tem eu fico preocupada com isso ai tem um negócio que a gente comentou num vídeo de botar nuts na cerimonia e botar uma coisa pra comer porque a galera fica faminta porque fica naquela pegada de correria de casamento o dia inteiro come errado não almoça direito então é porque o negócio é o seguinte boa você ter falado isso a gente avisou porque no nosso eu fiz um menu frente era bebidas e verso era comida você tinha lá toda louca do casamento? o over total ai a gente fez isso lá e daí tinha lá o jantar se era servido tais e tais e tais comidas eu explicava moussacá abria parênteses era tal 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 posso tentar achar isso e te passar e ai eu explicava o que que eram os pratos pras pessoas meio que terem noção na hora que vê lá o moussacá é a tal da lasanha de berinjela não sei o que é muito bom comer lá é uma delícia e ai eu avisei e falei assim que a gente além da wedding planner a gente tinha uma guia avirna guia português, grego sei lá daí eu pedi pra ela passar nas minhas e falar gente o jantar tá servido e ele vai ser servido por 2 horas para não ter aquela coisa da pessoa falar eu vou comer depois e ó ficar sem comida bom você falar isso então eles tem esse limite de tempo o meu caixinha procura saber no seu eu acredito que sim tá porque o normal lá é sentar comer tudo e depois acabou é porque eles fazem jantar lá né eles fazem muito jantar tipo não é um jantar é um jantar dançante é isso é que que eu ia falar ah do bolo mas as mesas com os doces ficaram então a mesa tinha a mesa com os doces gregos também dura só cheio não os outros gregos que estão no cake o outro né o chocolatinho ficou lá no final na verdade na entrada eu pus lá aí você come ele passa ali e pega um chocolate é você come ruou isso daí eu consegui provar um cupcake mas sumiu assim também o pessoal adorou é porque a preocupação aqui no Brasil a gente eu e o Gabriel tem muita preocupação das pessoas não ficarem com fome é a mais depois de beber muito entendeu não então achei que foi muito bem servido mas tem essas peculiaridades tem que falar para as pessoas comerem porque as pessoas passam o casamento inteiro não comem chega no final comem aquela larica isso cara vocês vão encontram em um bar depois para comer é e a outra coisa o teros é meio que no meio do nada é eu sei você sabe e tem vários lugares de casamento de saturnia que é no meio do nada então não é assim ah eu vou ali ali comer ah eu vou ali comer um suvilac um sanduíche um fish and chips não dá não jantem jantem e vale muito a pena é tinha de prima e outra a Duda vai estar aqui linda pagando para vocês aproveitem pelo amor de Deus o dinheiro é time is money não time is money o euro está gritando socorro mas vai melhorar vai melhorar não vai dar tudo certo agora está tudo bem mas depois vai dar tudo certo vai é só pra cima acho que a comida foi né foi bebida a gente já tinha comentado também do bar agora a gente vai falar sobre outras coisas em outros vídeos é gente entra em nosso site casamentoessanturine.com lá vem a noiva lá vem a noiva beijo gente até a próxima foi? será? peraí tô filmando ainda? tô hahaha